Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os novos inscritos, os antigos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui, ressoando com a minha energia e ficando minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda essa turminha do bem, esta egrégora maravilhosa que me ampara e me acolhe já há muito tempo e os arcanjos. Os arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel e arcanjo Rafael, que são os patronos da minha vida, desta mesa, deste canal, aonde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu volto aqui para fazer a leitura mensal para o mês de setembro, para o signo de Leão. Então, se você tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente no signo de Leão, essa leitura é para você. Se você também não tem, mas está lidando com algum leonino, alguma leonina, fica por aqui que eu tenho certeza que a espiritualidade tem um conselho, um recado, uma dica, uma orientação para você, ok? Lembrando que é uma leitura coletiva, então, claro, são muitas energias, não vai ressoar com todo mundo e está tudo bem. Pega para você somente aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido, solta para o universo, que ele é inteligente, ele se encarrega de entregar para a pessoa certa, ok? Pedindo licença para entrar na constelação de Leão, que, aliás, eu amo fazer a leitura de Leão, porque a minha Lua é Leão. Então, sabemos que a Lua é o que está mais próximo da Terra, então, fala muito conosco. Também, veja a sua Lua e qual signo que está, com certeza vai ter um complemento para você também dessa leitura lá na sua Lua, tá bom? Se eu não fosse escorpião, né? Eu seria Leão. Eu sou do signo solar de escorpião e a minha Lua é Leão. Então, eu amo essa energia de fogo, né? De transmutar, de tacar fogo no parquinho, de queimar aí, realmente, tudo aquilo que não faz mais sentido, que não está no meu propósito, eu realmente taco fogo, incinero e vida que segue. Bom, vou iniciar aqui com o Oráculo Desperte a Sua Luz. Vamos verificar qual é que é a energia, a vibração, o conselho, a orientação que o Oráculo tem para nós no dia de hoje, neste mês de setembro de 2024, para o signo de Leão. De forma clara e objetiva, vamos lá, espiritualidade. Leão, setembro de 2024, de forma clara e objetiva. O que nós temos, espiritualidade? A iniciação, rito de passagem, cruzando o limiar. E olha, eu estou toda arrepiada, porque eu disse para vocês que eu sou do signo de escorpião, né? E a minha Lua é em Leão. E esta lâmina saiu para o signo de escorpião. Foi a primeira lâmina que saiu para eles. Então, se você também quiser assistir o signo de escorpião, talvez você tenha alguma mensagem lá, um complemento da sua leitura e vai te beneficiar. Esta carta, ela fala de vocês iniciando um novo ciclo. É o rito de passagem. Saindo dessa caverna escura, encontrando um caminho, né? Encontrando uma porta que vai te levar a uma claridade, que vai te levar a um caminho agora amplo, claro, iluminado, tá? Vocês estão aí, ó, cruzando o limiar. Tem um momento bem significativo no mês de setembro para vocês. Inclusive, setembro, ele tem o número 9, que na numerologia significa encerramentos, fechamento de ciclos, né? Para que a gente possa entrar aí, né? No mês 10, num novo ciclo. 1 mais 0, na numerologia, volta para o 1, que é o início, tá? Lembrando que este mês de setembro, nós vamos ter aí a configuração do céu, está bem significativa. Nós vamos ter aí um eclipse no dia 17 de setembro, que também traz alinhamentos, traz desfechos dentro de relacionamento, traz aí, né, aprendizados e lições sobre karmas coletivos e karmas individuais. Lembrando que karma, como eu sempre falo, são lições, aprendizados, tá? E o eclipse, ele pode ficar reverberando por até seis meses essa energia conosco. Então, ou seja, vocês estão cruzando o limiar e aí, por um período de seis meses, vocês vão ter, né, muita clareza, portas abertas, iluminação, né? Chegou o momento de leão brilhar. E leão é o brilho, leão é o sol interior, leão fala de generosidade, de capacidade, senso de justiça, leão fala de liderar a própria vida, né, assumir o controle da vida. E aqui, vocês vão sim, de fato, assumir esse tempo difícil, né, esse tempo escuro, algumas pessoas aí passando pela noite escura da alma, algumas pessoas aí tendo, né, decepções, desilusões, se eu não me engano, a leitura do mês passado pra vocês veio falando sobre pessoas que tentavam derrubar vocês, vocês, né, pessoas aí que realmente estavam tentando aniquilar vocês, tudo isso fica dentro dessa caverna, tá? Porque vocês realmente cruzam esse limiar e vão agora pra águas tranquilas. Que lindo, leão, que lindo, gratidão e espiritualidade. E no fundo do deck, você já está fazendo isso, não pense demais, só siga em direção ao seu norte, tá vendo? É exatamente isso, vocês já sabem pra onde querem ir, olha, né, essa clareza aqui, ó, o azul, o rosa que tem aqui, tem nessa carta também. Então, ou seja, você já sabe que aqui não dá pra ficar, né, você quer ir pro seu norte, os eixos, né, o nó do sul é a cauda do dragão, fala do passado, fala aí realmente de vidas passadas, débitos kármicos, aquele acervo, né, que nós trazemos na bagagem. E o nó do norte é onde está a nossa missão, é o caminho que nós temos que trilhar nesta jornada, né? Então, aqui vem falando, você já está fazendo isso, você já sabe, né, a direção que você tem que seguir. É o norte, é pra frente, não é mais pra ficar olhando pra trás. Não olhe pra trás, quando você atravessar essa caverna aqui, esse portal, cruzar esse limiar, o que ficou aqui, ó, ficou. As lições, os aprendizados, as pessoas, fica tudo pra trás. É um novo tempo agora, tá, Leão? Que lindo! Então, não pensa demais, não. Atravessa aí, ó, vai ser feliz, Leão. Vai viver aí o bom da vida agora, tá? Vocês passaram por uma situação aí por alguns meses, alguns anos aí pra algumas pessoas bem trash. Então, agora é a hora de viver o melhor da vida, tá? Esse eclipse, eu sinto que pra Leão vai ser muito forte, tá? Vai ser, assim, realmente impactante, vai ter mudanças significativas. E esse alinhamento, se você está se sentindo desequilibrado, você vai entrar aí num equilíbrio, vai se alinhar pra entrar nesse propósito aí, realmente, né, que é a direção do norte, tá bom? Que lindo! Gratidão e espiritualidade. Como eu disse, né, Leão, pra mim, e Escorpião é muito conectado. E eu cheguei a arrepiar, porque a primeira carta que saiu foi a iniciação, que foi a carta que saiu também pra Escorpião. Bom, vamos lá, com o Arcano Tarot, vamos verificar qual que mais é o conselho, orientação, para este mês de setembro, para o signo de Leão e espiritualidade. De forma clara e objetiva, fale e mostre, signo de Leão. Vamos lá, salve o grande espírito que move o mundo. As consciências que me amparam, guias, xamãs, orixás, arcanjos, encantados e elementais. Minha mentora de cura, o que nós temos para Leão? Vamos lá? A Lua. Primeira carta que saímos aqui foi o Arcano Maior da Lua. Arcano Maior número 18. A Lua, ela fala de sentimentos, a Lua, ela fala de emoções, a Lua traz muito forte o feminino sagrado, lembrando que todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, independente se somos homens ou mulheres. Tarot também, ele não é gênero, tá pessoal? Ele é energia, mas todos nós temos o Yin e Yang. A Lua, ela também fala de colheita, né? Tem uma colheita aqui para vocês, devido a ficarem muito tempo nessa caverna, nessa escuridão, tá? Sim, pessoal, plantávamos e colhíamos em algumas fases da Lua. A Lua, ela está muito forte. Como eu disse, esse mês de setembro, nós temos configurações no céu aí muito forte. Essa conjunção de Sol e Lua em Virgem também traz muito aí o olhar para as nossas emoções, para as nossas águas internas, né? A Lua, ela fala com o signo de peixes, né? Que é a última casa da mandala astrológica que fala do inconsciente. Então, emoções vindo à tona, né? Também fala sobre escapismo, cuidado com vícios, né? Cuidado com aprisionamentos mentais. Também fala de carmas, de vidas passadas, né? E nós temos câncer aqui também. Câncer fala de família, de percepções, de nutrir a nossa casa, né? Primeiro a casa interior, né? A nossa casa mental, a nossa casa que é o nosso corpo, depois o nosso ambiente, tá? E as pessoas que coabitam conosco, as nossas raízes, nossas infâncias, as nossas ancestralidades, a ancestralidade de cada um de nós, tá? Também vai estar muito forte. Eu sempre falo e vou tornar a falar, tá? Cultuem os ancestrais de vocês, né? Os ancestrais, são os nossos ancestrais que tornaram possível na nossa jornada, o nosso caminhar até aqui, né? Abaixo de Deus, primeira ancestralidade, né? Honra a ancestralidade paterna e materna. Depois vocês cultuam guias, orixás, né? A linha que vocês quiserem, né? Ou a religião que vocês, a vertente que vocês se sintonizarem. Mas são os ancestrais, né? Que nos abrem caminhos, tá? Fica a dica aí pra vocês. E essa carta, por nós termos aqui essas águas profundas e esse portal, eu também sinto escorpião, tá? Então, peixes, câncer e escorpião, que é do reino das águas, que fala de cura. Aqui tem uma cura pra leão que ficou muito tempo nessa escuridão, pra leão que ficou muito tempo lidando com pessoas, né? Oportunistas, pessoas vigaristas, né? Pessoas mercenárias, competitivas. Podem ser de família, sim, como podem ser pessoas familiares pra vocês, tá? A lua fala de emoções, porque também fala de um período que vocês ficaram sem enxergar algumas coisas. Tinham coisas nas sombras, tinham coisas escuras, tinham coisas que foram ocultadas de vocês e tudo isso vai vir à tona. Lembra, setembro é um fechamento de ciclo. Então, pra fechar um ciclo e um ciclo longo aqui, né? As coisas vão vir à tona, tá? Então, esse mês de setembro vai ter aí muitas surpresas, vai ter revelações pra vocês, por quê? Porque isso vai trazer força e movimento, impulso, pra que vocês sigam em direção ao seu norte. Não fiquem com dúvida do caminho a seguir, ok? Ó, no fundo do deck ficamos com o Três de Ouros. Três de Ouros é uma carta que fala de colaboração, de cooperação. É a carta que fala do ensino, mas também do aprendizado. É a carta que fala do pilar, né? Da reestruturação, da reconstrução. Vocês se reconstruindo depois de um período difícil, é Ouros, né? Então, fala da terra, do aterramento. Touro, virgem e capricórnio. Pra mim, eu sinto também aqui a Santíssima Trindade, né? Pai, mãe, filho, causa, lei e efeito. As três cores, né? Que se entrelaçam da chama trina. Que trazem amor divino, sabedoria divina, poder divino, tá? Algumas pessoas aí podem, sim, ter passado um longo período numa triangulação amorosa, né? Um triângulo amoroso, sim. Podem, sim, ter tido uma terceira energia, né? Se não foi um triângulo amoroso, pode ter sido uma terceira energia que se enfiou dentro de um relacionamento e trouxe um baita caos aí pra vocês, ok? Por isso que eu falo, a Lua fala de coisas ocultas também. Mas tem verdades aqui vindo à tona, ok, Leão? Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. De forma clara e objetiva, espiritualidade para Leão. O que mais nós temos, por favor? Vamos lá. O enforcado. Gente, eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Um arcano maior, clarificando outro arcano maior. Lembra, acabei de falar pra vocês, né? Da casa de peixes aqui, né? Que fala, é a última casa na mandala astrológica. E o enforcado rege peixes. Então, tem peixes muito forte aqui. Ou vocês estão lidando com alguém do signo de peixes, ou lidaram, ou tem peixes muito forte no mapa de vocês. E esse eclipse que nós vamos ter no dia 17, a Lua vai estar no signo de peixes, pessoal. O eixo agora de peixes e virgem vai estar muito forte. Então, traz essa energia de dissolver as coisas, né? Traz aí realmente esse desmanchar de coisas que realmente te traziam confusão, te traziam uma emoção desequilibrada, né? O enforcado, né? O pendurado, como algumas pessoas falam. É uma carta que fala de sacrifício. É uma carta que fala de estagnação. Muitas pessoas aí, como eu disse, ficaram muito tempo dentro dessa caverna. Podem aí ter ficado um período de 12 anos, um período de 3 anos, tá? Ou, né? Pra algumas pessoas aí, um período de 7 anos. É muito sacrifício. Despertar no enforcado. A gente consegue, Gil? Consegue. Mas é muito sacrifício. Porque é o que eu falo. Você tem que se colocar de ponta cabeça. A vida vira um caos. Estagna todas as áreas pra que você consiga enxergar qual é a lição. Qual é o aprendizado. E aí, às vezes, a gente descobre que o nosso lado avesso é o lado certo, tá? Não existe uma regra. Não existe um manual pra viver. Aqui fala de pessoas aí, realmente, que ficaram um longo período aí num sacrifício. Podem, né? Podiam estar lidando com pessoas com vícios. Porque peixes traz muito, né? Até como uma válvula de escapismo aí, a válvula de escape. Vícios. E vícios em todos os graus, em todas as esferas, tá? Desde um vício, por exemplo, a procrastinação, a vitimização, a lastimação, como um vício sexual, como um vício de entorpecentes. Enfim, vício é vício, né? Então, tinham pessoas aqui que estavam lidando com pessoas que tinham vícios, né? Ficaram um tempo aí no oculto. Pode também ser vocês lidando. Ou, né? Uma mãe. Aqui, pessoal, tem muito forte um processo, realmente, de um desequilíbrio, né? De algo, um período muito difícil pra vocês. Só que isso finaliza o que eu disse. Peixes é o último signo da mandala astrológica. Depois de peixes, nós abrimos a mandala com áreas, que fala do fogo, da ação, do movimento, que também é o elemento, faz parte do elemento fogo, que é o elemento de leão, tá bom? Então, aqui, realmente, tem pessoas que podiam estar lidando com desequilíbrios mesmo, né? O emocional abalado. Aqui foram pessoas que tinham um karma no lado emocional. Trabalhar o amor próprio. Trabalhar esse alto valor. Sair da codependência. Tinha pessoas aqui que não enxergavam o próprio valor. Não enxergavam a própria luz. Todos viviam, né, na dependência do outro. Precisava do outro como se fosse o ar pra respirar. E isso é o que eu disse. Pra um bater, sempre vai ter alguém que precisa deixar apanhar. Não existe vítimas, não existe algozes. Estamos aqui, realmente, pra evolução, pra quitação de débitos, pra sermos melhores do que fomos antes. Do que fomos ontem, inclusive, tá bom? Então, tem uma libertação aqui, com certeza. E, olha, no fundo do deck, nós temos um oito de paus, que é do elemento fogo, que fala, realmente, de uma ajuda da espiritualidade, um mover paus. É o fogo caindo do céu, né? São sincronicidades. São ajudas espirituais pra, realmente, fazer com que você avance. Oito de paus é uma carta que fala de avanço, de deslocamento, de mudança. Uma mudança em tudo. Uma mudança mental, uma mudança comportamental, uma mudança de hábitos, né? Uma mudança geográfica, podendo ser uma mudança de casa, de trabalho, de cidade, tá? É uma mudança na forma, no estilo de vida. Enfim, tem mudanças aqui, e é a mando, né, do andar lá de cima. Pra quê? Pra que vocês saiam desse sacrifício, pra que vocês saiam, né? Tem uma liberação de carmas aqui. Como eu disse, esse mês de setembro, pra Leão, vai ser muito forte, principalmente esse eclipse. Nós vamos ter dois eclipses, o do dia 17 de setembro e o do dia 2 de outubro. Mas, observem esse do dia 17 de setembro. A partir do dia 17, né, e a Lua é dia 18. Então, depois do dia 18, vocês já vão começar a sentir frequências, né, energias diferentes rondando vocês, ok? Gratidão e espiritualidade. Pra algumas pessoas, a partir do dia 12 desse mês, vocês já começam, realmente, a se direcionar pra esse portal aqui, ó. Pra essa porta da caverna, pra cruzar esse limiar, ok? Gratidão. Vamos lá? E essa leitura, ela também tá falando muito comigo, tá? Diga-se de passagem. Vamos lá, espiritualidade, por favor. Eu vivi tanta coisa, né, e torres do ano passado pra cá, que parece que foi a minha vida todinha num único ano. Mas amém, amém, gratidão, espiritualidade. A gente aprende assim. Vamos lá? O três de paus. É exatamente isso. Três de paus é o chamado. É o id de Deus. É vocês ouvindo a espiritualidade. É o elemento fogo. É vocês, realmente, né, ouvindo a espiritualidade, virando as costas pro passado, né, saindo dessa caverna e vendo a luz do sol. Ó, nós temos o sol aqui no oculto. Tá vendo? Apesar de ser uma carta de um arcano menor, nós temos um arcano maior, que é o sol aqui. Falando que o sol vai voltar a raiar. Que a vida vai expandir, vai crescer. Vem revelações, como eu disse, né? Vem clareza, vem um alinhamento aqui do yin e yang, né, da polaridade positiva e da polaridade negativa dentro desse contexto interior e emocional, tá? O três de paus aqui fala, vira as costas pro passado. Não olhe mais pra trás. Você finalizou um ciclo, um ciclo longo, um ciclo de dor, um ciclo com sacrifício. E agora é a hora de olhar pra frente, né? Como fala aqui, ó, você já está fazendo isso. Está indo em direção ao seu norte, tá? Não pense demais. Siga em frente. O três de paus fala, siga. E é por isso que eu disse, também é uma carta de movimento, tá? Pode ser uma mudança de trabalho, de relacionamento, de casa. Pode ser um afastamento de pessoas aí que são familiares pra você, mas que, né, já não estão mais na mesma energia. Fala, vá pra frente. Olhe pra frente. Não, sabe? Pare de ficar olhando pra trás. Sabe? É aquele momento, né, que se você olha pra trás, você vira uma estátua de sal. É exatamente isso. Então, só siga em direção ao seu norte. Aqui nós temos navios, tá vendo? Os navios, eles falam de mudanças. Navios, eles trazem mudanças. A sua vida vai mudar a partir deste mês de setembro, tá, Leão? Que lindo. Eu tomo posse. Tem mudanças aí, mudanças benéficas. Porque o sol é o arcano maior número 19, que traz realmente um divisor de águas, traz uma consciência crística, traz ajuda espiritual, ok? Gratidão. Gratidão. Vamos lá, espiritualidade. O enforcado. O enforcado. Vai espelhar com o quê? O enforcado, espiritualidade. Com nove de espadas. Tá vendo? Esse tempo aqui, ó, de dificuldade, esse tempo aqui, como eu disse, de vícios pra algumas pessoas, esse tempo aqui realmente de ataques espirituais, né? De pesadelos, de dúvidas, de cobranças kármicas, isso fica pra trás. Lembra? Eu disse, é o mês nove. Nove de espadas. Tem uma finalização. Nove também é uma finalização. Então, esse peso está ficando pra trás. Essa perturbação, essa cobrança kármica, esse sacrifício, essa estagnação, ela chega no fim, neste mês de setembro, tá? Aqui realmente é o fim do karma. Essa mocinha aqui, ó, se você observar, ela tá sentada, né, com a mão na cabeça, numa preocupação, sem saber o que fazer, sem saber qual que é a porta que ela vai abrir ou que vai se abrir pra ela. Ela não percebe que ela tem o Espírito Santo aqui, ó, uma proteção, uma ajuda espiritual muito forte. E também nós temos aqui, ó, a lamparina do eremita, que fala do quê? De cura. Tem cura nos seus caminhos. Tem realmente aquele momento agora de sair desse karma, de sair dessa estagnação. Tá finalizando um ciclo aqui pra vocês. Vocês vão romper, né? E é o que eu disse, esse eclipse vem trazer pra vocês aí uma mudança significativa na vida de vocês. E a confirmação de que o débito foi quitado. As energias densas, elas ficam pra trás. Aqui, ó, mais uma confirmação. O 3 de pausa, ele vem confirmando com a lua. 3 de pausa é seguir em frente. A lua fala de passado, de vidas passadas. Então, não olhe mais pra trás. Não olhe pro passado. Isso aqui já ficou, né, pra trás. Essa porta se fechou. Quando você atravessa aqui essa caverna, essa caverna se fecha. Não tem mais como voltar, tá? Então, aqui é só o norte. É só a frente. Só siga em frente. Em direção, realmente, à iluminação, né? Há mudanças aqui pra vocês. Que lindo. Gratidão e espiritualidade. E olha, no fundo do deck, nós ficamos com o 2 de ouros. 2 de ouros é uma carta que fala de estagnação, né? De desequilíbrio. Vocês ficaram muito tempo aí, ó, tendo que se equilibrar. Sabe aquela coisa de pagar a conta de água, deixar a conta de luz? Pagar a luz e a água, deixar a internet. Deixo a luz, a água e a internet. Faço o mercado. Aquele momento que você faz o unidunité pra poder saber como se virar, né? Escolha o seu almoço ou o seu janto. Tem pessoas aqui que realmente, porque, ó, 9 de espadas. 9 de espadas traz preocupação muito grande, né? Sem saber encontrar uma saída. 9 de espadas fala de depressão, de isolamento, né? De vazio. Muitas pessoas aqui tentaram, né? O auto-extermínio. Pensaram realmente em acabar com tudo, tá, pessoal? Aqui também tinham espíritos negativos aqui. Espíritos trevosos atrapalhando. Durante pessoas, né? Ainda ajudando, contribuindo pra que, né? Ficasse mais pesado ainda a vida, tá? Então, o 2 de ouros fala desse desequilíbrio. Desequilíbrio na vida física. Ouro é terra, né? Touro, virgem e capricórnio. Fala do nosso dia a dia, da vida real. Então, muitas pessoas aqui estavam sem conseguir equilíbrio. Ele não consegue colocar. Um pé tá no chão, o outro tá no alto, né? Ele não consegue se aterrar. Não conseguir estabilidade, tá? Só que isso muda, como eu disse. Por quê? Porque vocês estavam aí quitando um débito. Tinha um aprendizado aqui. Um karma que foi aprendido. Pode ter sido nas finanças. Pode ter sido também no emocional. Aqui eu sinto muito forte que foi no emocional. Pra que vocês entendessem dessa codependência, né? De ficar na dependência do outro. De achar que o outro é 100% pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. Tinha uma fraqueza emocional aqui. Uma negligência, né? Com a própria emoção, com a própria vida. Aqui fala de pessoas que se negligenciaram, que se omitiram. Pessoas que tinham uma fraqueza emocional, que não conseguiam encontrar respostas e saída. E que em outras vidas cometeram o auto-extermínio. E nessa vida pensaram várias vezes em repetir esse padrão. Mesmo que inconsciente. Porque a lua tá aqui, né? A lua fala do inconsciente. Mesmo que fosse inconsciente, era esse desejo. Já eu vou acabar com tudo, porque aí, né? Eu paro com esse sofrimento. E aí, esse karma, pelo menos, ele foi aprendido. Aqui é o que eu disse. Uma lição, quando a gente aprende, nunca mais a gente repete. Aqui, mesmo com todo o sacrifício. Mesmo com essa vontade. A vida veio aqui trazendo pra vocês, ó. Oportunidades. Abriu-se uma portinha. Por menor que seja. Essa portinha, ela se abriu. E aí, vocês realmente resolveram agarrar. Tá? E aí, se você observar, ele faz um 4 aqui com as pernas. Lembra? O 4, no baralho cigano, é a casa. Fala de estabilidade, de segurança. Fala de criar uma base sólida e firme. Tudo que tem 4 bases, não cai. Não cai. Pelo menos, não era pra cair, tá? Então, se houve esse desequilíbrio aqui, ó. Porque, se você prestar atenção, ele também tá fazendo o 4. Só que aqui, ele ficou desequilibrado durante muito tempo. Por quê? Tinha uma lição pra aprender. Uma vez que o Dependurado, ele aprende, ele entra na energia do quê? Do iluminado. Tá vendo, ó? E aí, as coisas ficam fáceis. Olha como aqui muda tudo. A sensação é que ele tá fazendo uma dança no ar. Tá vendo? E o 4, pessoal, ele também, além de representar a casa, ele representa o planeta Júpiter. Que é o planeta das benesses, das bênçãos, que será o regente do ano que vem. Esse ano é Saturno. O ano que vem é Júpiter. Ele é o grande benéfico. Ele fala de milagres, do de repente de Deus, né? Que vai encontrar vocês. Por isso que fala, só continua. Vai caminhando. E as oportunidades vão te encontrar no meio do caminho. Então, fala aí, realmente, de uma estruturação na vida. Vocês vão entrar em equilíbrio. Esse eclipse vai trazer alinhamento pra vocês. Pra nós. Porque eu sou o leão e estou aqui esperando essa oportunidade. Esse meu momento aqui de brilhar. Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. Com o tarô do destino e espiritualidade. De forma clara e objetiva. Pra finalizar. Aqui é o que eu disse. Algumas pessoas, a partir do dia 12, já vai começar a ver clareza. Vai começar. Vão ter ajudas espirituais aí, sim. A espiritualidade. O Espírito Santo tá aqui na leitura de vocês. O Nove de Espadas. Tem o Eremita aqui, que é a cura. O Eremita é o professor interno. É Quirum também, tá? E Quirum tá aqui muito forte nessa configuração do céu de setembro. É uma cura definitiva da vida passada. Que lindo. Gratidão e espiritualidade. E por que eu digo que essa leitura tá falando muito comigo? Porque tem a ver com carma emocional. Que eu entendi. Então, uma vez que você entende que você ganha essa conscientização, né? Essa consciência sua mudou, você vai pro próximo capítulo, pra próxima lição. Que lindo. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá. A torre na ação. Lembra que eu falei das torres que eu passei? É isso. Algumas pessoas vão ter esse chacoalhar. Por quê? Porque a torre vem pra desconstruir tudo aquilo que tá falso, que tá ilusório, que tá irreal. Vem pra abalar as estruturas que estão antigas, que não estão bem alicerçadas. Vem pra tirar pessoas que estão ocupando lugares que não são pra ocupar na sua vida. A torre é a intervenção divina. É o dedo de Deus. É lindo. Isso é maravilhoso, tá? E como eu sempre falo, quando você aprende a respeitar essa torre, aprende realmente a gostar dela, ela realmente vem, faz aquela bagunça, bota tudo no chão, que nem as torres gêmeas, né? E depois você pode aproveitar aquele terreno que tá limpo e criar uma nova construção. Eu tenho um quadro aqui, acho que vocês já viram. Eu tenho um quadro que é o arquétipo da torre, né? A torre lá de Paris e um guarda-chuva, que são dois arquétipos maravilhosos e espirituais muito fortes. Então, a torre, ela sempre esteve conectada comigo, até porque a torre é um arquétipo que rege escorpião, né? Que fala realmente dos abalos, que fala do desapego, da lei da impermanência. Então, o escorpião, ele entende que ele morre muitas vezes numa única vida. E isso é necessário, porque traz força, traz superação. Escorpião, ele tem a capacidade de recomeçar do zero, né? E criar, ele pegar aquele terreno que não tem nada, tem só ali os destroços, pega uma caçamba, recolhe os entulhos e começa uma construção e cria um palácio, meu bem. Isso também é de escorpião, essa força, assim como é de leão. E a torre na ação fala, ó, reconstrua do começo e desta vez sobre bases e valores mais sólidos. Arrepiei de novo, tá vendo? Que lindo, pessoal, que lindo. Gratidão e espiritualidade. É esse sair aqui, você saiu da caverna, ganhou agora uma nova oportunidade. É reconstruir do começo e desta vez sobre bases sólidas e valores... Não, sobre bases e valores mais sólidos. É exatamente isso, é olhar para o seu valor, é olhar para as suas sombras, é olhar para as profundezas do seu ser, para as suas emoções e para a luz que leão tem. Leão, é o momento de brilhar, tá bom? Depois vocês voltem aqui e me contem aí qual é o brilho que vocês estão colocando no mundo, o que vocês estão fazendo com esse brilho todo, tá bom? Um beijo de luz, saiba que eu amo vocês, leão, assim como meu coração. Como eu disse, se não fosse de escorpião, que amo ser de escorpião, seria de leão. Não é à toa que o universo ouviu, né? O Criador, ele me ama tanto, me abençoa que ouviu essa minha escolha e falou, bom, eu vou colocar ela como escorpião para ela realmente aprender a transformar muitas coisas, mas vou dar para ela a lua em leão. Um beijo a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.